Multistrada V4 RS. Hoje teremos uma apresentação dessa versão entre as versões da Multistrada V4. Neste momento temos aqui uma Multistrada V4 RS, duas Multistrada V4 Rally e uma Multistrada V4 Pikes Peak. Essa é usada, mas mesmo assim é uma versão interessante para estar aqui no vídeo. E assim como eu já disse, vou apresentar nesse vídeo a RS, que é uma versão muito exclusiva e é claro que vou falar sobre algumas diferenças que ela tem com as outras versões da Multistrada V4. Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Para quem não me conhece, o meu nome é Rafael e eu moro há quase 3 anos aqui em Portugal junto com a minha esposa e trabalho nesse paraíso que é o stand da Ducati Lisboa. Então é claro que aqui no meu canal eu mostro muitas coisas da Ducati para vocês, novidades, eventos, motos novas, comparativos. Eu mostro também muitas outras coisas, um pouco da nossa vida, perrengues, coisas que compramos, passeios e viagens. Então já se inscreve aqui no canal para acompanhar muito conteúdo de várias coisas aqui em Portugal. Antes de apresentar essa moto, é importante lembrá-los das versões que existem hoje da Multistrada V4. Existem várias versões começando com a Multistrada V4 base, que não traz quase nada de eletrônica, o próprio nome já diz, versão base. Depois temos Multistrada V4S, Multistrada V4S Radar, Multistrada V4 Rally, Multistrada V4 RS, Multistrada V4 Pikes Peak. Essas são as versões que são vendidas atualmente. Porém, vale lembrar que aqui para Portugal só costuma vir a partir da Multistrada V4S Radar. Até porque, pela quantidade de material que difere da V4 base para a V4S Radar, a diferença de preço justifica. Então, normalmente para cá, só vendemos a partir da Multistrada V4S Radar, porque compensa pelo material que traz em relação à diferença de preço. Mas enfim, bora para o mais importante aqui. Vocês precisavam saber de todas as versões que existem da Multistrada V4, porque temos aqui uma informação muito importante sobre a RS. Ela é a única, entre todas as versões, que traz um motor diferente. Então, todas as outras, Rally, V4S Base, V4S Radar, V4S, V4 Pikes Peak, todas elas trazem o mesmo motor, menos a RS. Ela é a única que tem um motor diferente. Aí eu acabei me esquecendo, mas me desculpem se minha voz estiver um pouco estranha. Eu estou um pouco gripado, está um pouco frio aqui, eu estou até de jaqueta dentro da loja, então minha voz está meio estranha. Eu já estou melhor, passei mal esses dias, mas agora estou tranquilo, porém a voz ainda está assim e estou com uma tosse chata. Mas, tudo certo. Então, primeira informação importante que eu tenho para dar para vocês em relação à Multistrada V4RS, é que o motor dela é diferente e é um motor de uma Street Fighter, de uma Panigale, um motor que tem 180 cavalos, 10 a mais do que o motor das outras versões da Multistrada. Todas as outras versões que eu falei para vocês trazem 170 cavalos, enquanto esta, original, traz 180. Nível estético, é claro que vocês já perceberam que ela tem um grafismo diferente, uma cor mate, um branco com vermelho e preto, muito bonito, eu acho ela incrível. Obviamente, esse grafismo é exclusivo dela. Essa moto está toda de origem, ou seja, tudo que eu vou mostrar aqui ela já traz. Todos esses carbonos, guarda-lamas, a frente, vidro, proteção de mão, essa lateral. Depois temos também, de origem, ponteira Akrapovic. Vale lembrar que é só a ponteira que ela traz de origem. Não muda barulho, não muda a moto. É uma ponteira homologada. Se você quiser comprar um escape, uma linha completa, aí sim vai fazer barulho e também, é claro, vai mudar a moto. Diminui peso e aumenta cavalos. Ah, Rafael, mas se eu comprar um escape completo, eu não perco a garantia? Se for comprado conosco, em uma Ducati, o escape feito realmente para a Multistrada V4 RS, que é uma Akrapovic, não, você não perde garantia, porque é um escape feito para ela. Ela leva um mapa, ou seja, tem que ser conectado ao computador, para levar esse mapa, acresce cavalos, diminui peso, porém, não é um escape homologado para andar na rua. Mas, é uma opção. Muitos clientes colocam, inclusive, eu tenho o escape completo na minha Scrambler. A RS não temos a opção de colocar top case, porque ela tem aqui essa carenagem que não permite levar o top case. É claro que se você fizer uma adaptação e colocar aqui uma outra base, aí sim fica possível, porém, eu sinceramente não faria isso, acho que não faz muito sentido nessa versão de Multistrada. Mas, assim como as outras versões, ela pode levar as malas laterais. Tem aqui, inclusive, os encaixes, ó, dos dois lados, iguais, os das outras versões, ó, são realmente iguais. Então, as malas encaixam perfeitamente. Eu queria muito estar com a chave dessa moto e conseguir mostrar o painel dela para vocês, que é diferente, mas, essa moto já foi vendida, porém, ainda não foi ativada, então, não tem nem como ligar. Temos aqui duas Multistrada V4 Rally, muito próximas da V4 RS. E é claro que vocês já perceberam a diferença da suspensão. E não, não é só a cor, tá? A RS traz suspensão Olins, na frente e atrás também. Assim como a Multistrada V4 Pikes Peak tem o monobraço, a RS também tem. Ou seja, na sua parte de trás, temos apenas o braço oscilante daquele lado. É um monobraço igual às versões anteriores da Panigale, por exemplo. Para além de tudo isso que eu já falei, ela ainda traz outro extra que tem um custo alto, caso você queira adicionar nas outras versões. E nós não conseguimos ver neste momento. Muda a performance da moto, muda o barulho da moto, e eu quero que vocês tentem descobrir. Deixem aí nos comentários, qual é esse extra que vocês acham que ela traz, de origem, que não conseguimos ver aqui neste momento. Enquanto vocês tentam descobrir qual é esse outro extra que ela traz, tenho aqui outra informação. Essa moto é numerada, então, entre as versões da Multistrada, ela é a mais exclusiva. Conseguimos ver aqui à frente o seu número. Ela é uma RS 1970. É claro que não é uma versão limitada, iguais a outras que temos aqui, porém, é uma versão numerada. Acho que já deu tempo de vocês pensarem qual é aquele extra, né? Essa versão da Multistrada é a única que já traz de origem embreagem a seco. Então, assim como eu falei para vocês, esse outro extra muda a performance da moto, o trabalhar dela, e também o barulho, porque, para quem não sabe, a embreagem a seco faz um barulho muito alto, e eu recomendo que vocês pesquisem para saber do que eu estou falando. Eu nunca postei um vídeo de uma moto com embreagem a seco aqui no meu canal, mas eu acho que nas minhas outras redes sociais eu já postei. Então, me segue lá para acompanhar muita coisa também. Não lembro se eu falei disso, tá? Mas as jantes são diferentes também. São Marquezine Forjadas. Então, tanto a de trás quanto a da frente tem aqui escrito Marquezine Forjadas. Claro que também ela vai trazer outro pneu e não um igual o das outras versões, porque essa é uma moto mais esportiva. Eu quero até tentar explicar para vocês o que é uma RS. Já ia me esquecendo de uma coisa importante. Aqui à frente temos um aro 17, enquanto na Multistrada V4S e na Multistrada V4 Rally é 19. A Pikes Peak também já traz 17 à frente, assim como a RS. Na verdade, a Pikes Peak em si já tem um estilo mais parecido com o da RS. O vidro é pequeno, jante 17 à frente, Marquezine Forjada, ponteira Krapovic de origem, suspensão Ohlins. Então, tanto a RS quanto a Pikes Peak tem um estilo mais esportivo. Ou seja, como eu conseguiria resumir o que é uma versão Pikes Peak? Eu diria que é uma versão da Multistrada V4 com um estilo mais esportivo. E ao mesmo tempo com o conforto de uma Multistrada. E para resumir uma Multistrada V4 RS, eu também diria, assim como a Pikes Peak, que é uma versão da Multistrada V4 mais esportiva. Porém, é claro que é uma versão muito mais exclusiva, porque é numerada, tem um motor diferente, embreagem a seco. Então, na minha visão, podemos falar que as duas, seja a Pikes Peak, seja a RS, são versões da Multistrada V4 mais esportivas. Porém, é claro, a RS traz mais coisas que deixam ainda mais esportiva. Seja o seu motor com 10 cavalos a mais, um motor que tem o trabalhar diferente. E também, é claro, a embreagem a seco. Eu sei que embreagem a seco podemos colocar numa Pikes Peak, porém é um extra que tem um custo alto. E essa aqui já traz de origem. Ah, e detalhe, em relação à embreagem a seco, não conseguimos ver porque está tampado, mas tem um extra que dá para comprar que a embreagem fica aparente. Então, aí dá para ver que é a embreagem a seco. Nesse momento, não dá para ver, mas se eu conseguisse ligar a moto, vocês iam conseguir escutar o barulho da embreagem a seco. Realmente, é muito alto. Agora que eu acho que eu já falei sobre todas as diferenças que ela traz em relação às outras versões, e também apresentei a moto, mostrei ela mais de perto, vamos falar de preço. Mas, atualmente, novembro de 2024, a motostrada V4 RS fica à volta de 39.500 euros já com documentos. Mas é claro que essa é uma moto que não temos para entrega imediata. Então, caso você tenha interesse, tem que consultar a disponibilidade, porque aí nós vamos consultar com a fábrica qual a disponibilidade deles para encomendarmos. Ah, Rafael, será que essa versão vai para o Brasil? Eu, sinceramente, não sei, pessoal. Fiquei sabendo que essa aqui chegou há pouco tempo no Brasil, sendo que aqui já existe há uns dois anos, eu acho. Então, é algo que demora chegar por lá. Mas, não sei se vão levar uma versão exclusiva dessa, porque eu penso que teria o custo muito alto. Não sei dizer. Se vocês souberem, deixem aí nos comentários. Mas é isso, pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, já deixem aí o seu like. E também deixem um comentário o que vocês acharam dessa moto, dessa versão da Multostrada. E é claro que se vocês quiserem que eu mostre alguma outra moto aqui da loja, ou que eu faça algum outro comparativo, deixem nos comentários também, ou me enviem lá no Insta, porque eu posso fazer esse vídeo depois. Inclusive, olha o que temos aqui. Uma Panigale V4S das novas, 2025. Já tem vídeo dela no canal. E também, de Ava V4 Bentley. Também já tem vídeo dela no canal. Mas é isso. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até agora. E até o próximo. Fui!